Aí, ó, tá vindo? Ó lá, gente. Calma. É bruto. Senão vai escapar. Vê se você consegue pegar lá dentro da água, Capitão. Olha, grava um neto, você consegue. Olha, gente. Olha, ó lá. Pulou. 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 Eu não vi tão rápido que isso foi. Ó lá. Tá vindo? Ó o minete. Tá vindo? Calma. Hã? Dourado. 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 Sem bem-vindo a mão, vindo-se no canal. Vamos estar ensinando uma receita aí de revido. E mandar um abraço aí pro José Divino lá. É, o José Divino e o José Criação de Peixe. Os dois aí. Vamos lá, gente. O José aí tá junto com nós aí também, acompanhando nosso canal. José, é só pesquisar aí. José Criação de Peixe. E chamar na capa. Se inscrever e compartilhar. Pro José Divino também. Bora lá pro revido, né? É. Se revira aí, você comeu. Comer e aguenta quantos dias sem dar fome? Mil dias. Bora lá. E o grito pra se plantar a onça? Ô! O Chepetel levou uma peixada aí, gente. Ele machucou um pouquinho o olho ali. Mas só um ralou, só por fora, né, Chepetel? É. Aí, já tá recuperando. Aí, vamos colocar o trigo. Já tomei um banho ali, gente. Fui desrosquear a torneira ali pra... Não pegar água na torneira e escapou o cano. Logo cedo aí, tomar um banho. É. Ó, gente. Coloca o trigo, né? Eu faço assim a base. Aqui deve ter aqui umas 300 gramas. Né, Chepetel? É. Um pouquinho a mais. Vamos vir aqui. Se fazer 10 quilos, não come tudo, né? É. E é bom que ele não é uma coisa difícil. Que estraga. Vem com bastante dinheiro. Ó, se faça a base aí, um pouquinho de sal, ó. Um pouquinho de sal. Cadê o açúcar? Ó, tá aqui. Um pouquinho de açúcar também, assim, ó. Né, Chepetel? É. Quantos quilos? Dez. Aí, bora lá, ó. Galera abençoada, agora. Ó, água. Tá vendo? Sim. Quantos quilos de água vem aqui? Dez. Aí, vai mexendo aqui, gente, ó. Aí, Chiquinha saindo. Oi. Cozinha, Chiquinha? Acordei madrugada, viu? Acordei madrugada, viu? Uhum. Aí, aqui, ó, gente. Filma aqui, Chiquinha. Ah, mas eu vou ficar. Aí, ó. Aí, vai mexendo assim, ó. Até a massa ficar úmida, tá? Colha na água. Ela tem que ficar bem desfarelada. E é bom que isso aqui sustenta bastante. Depois de feito, se você quiser colocar um ovo, dois, um meio, trito, pra comer com café com leite, né? É. Aí, você não fica nem bravo, né? Não. Que jeito. Ó. Vai fazendo isso aqui, ó. Ó. Quase dando certo, já. Ela não pode ficar muito seca, não. Ó. O ponto dela é esse aqui, ó. Ó. Acompanha aí. Já põe o óleo, ó. Um pouquinho de óleo, tá vendo? A Chiquinha já pegou a manteiga lá pra nós. Tá sendo fogo, né? Meu grito pra espantar oce aqui. Gente, com fogo aqui. Tá, pega lá pra cá, se eu puder. Eu acho que a imagem vai ficar melhor, né? Ó, gente. Agora é só pra a manteiga, pra fritar aqui. Ó. Acompanha aí. Depois da manteiga derretida aqui, ó. Tem só uma panela de alumínio batida, uma costa de madeira, pra não arranhar o alumínio. Porque o alumínio não faz bem pra saúde, né, Chiquinha? É. Ó. Agora, mexer aqui durante uns 10 minutos. Eita. Aí não vira, né, Chiquinha? Dona Florina foi buscar capim pra cabrita. Ó. Ela já vai fazer a caminhada e já... Já traz o... Quantos quilos de capim pra cabrita? 100 quilos. Ó. Vai mexendo assim, tá? Mexe, mexe durante uns... Uns 10 minutos, até cozinhar bem a massa. Aqui ela vai ser conduzida e fritada. Na panela de alumínio batida, pra não grudar. Começa no fogo alto, durante uns 2 minutos. Aí depois, abaixa. Acompanha aí, Chiquinha bruta. É. Eu vou oferecer esse reviro aí, pra toda essa galera abençoada aí, né? Fala aí, Chiquinha. Pra ter... Pra ter... É de todo mundo, ter a mamãe e mamãe. Ô, pra mamãe também? É. Olha aí. Isso aqui, gente, sustenta bastante, hein? Isso aqui, gente, sustenta bastante, hein? Dá pro pião comer cedo, aguenta o dia inteiro sossegado aí. E pode transportar ele, dura até uns 2, 3 dias guardado, e o mais. Não é uma comida que estraga no gelo. Então, que mamãe aí. Daqui a pouco tá pronto. E aí, o chapetão quis mexer um pouco. Que pesado, né? Eu achei que era pouco trigo, viu? Deu pra panela quase cheia. Se inscreva aí, pra toda a galera do canal que acompanha mais, se inscrevendo, compartilhando e deixando no like. Isso. Bora que bora. Chamando a capa. E o gripe pra espantar as ronças? Ô, a carroça é rua. Aí, gente, ó como é que ele vai amarelando, ó. Conforme ele vai amarelando assim, ó. Ó. É aquele sinal que ele já tá começando com rinhar, né? E não pode parar de mexer. Se parar, não é que ele gruda. Qual o risco de queimar, né? Ó. Isso aqui fica bem macio. Uma delícia, hein? Que é comida bruta, né, chapetinho? É. Robústica. É. Vou experimentar um ovo e jogar em cima. Hum. No prato. É bom mesmo. Mas eu como mais desse jeito, assim, com café, né, chapetinho? Isso. É bom. Opa, hein? Mil. Mil. Qual a meta de visualização pra esse vídeo, Chiquinha? É mil. Que sorra? 100 mil. Opa. Está aqui nito. Se deram, tá louvendo. Se deram, umas 20 mil, tá bom. Compartilha aí, gente, pra poder nós chegar, né? É. Menos 15 mil. Nós já fizemos uma vez esse vídeo aqui. Aí, mas como vai entrando bastante gente nova no canal, aí eu falei pra você, porque eu já que nós vamos fazer o vídeo, vamos fazer o vídeo aí pra galera, né? É. É. Vamos fazer uma na capa. Ó. Ó como é que tá ficando amarelinho, gente, ó. Tá vendo? Tá quase no ponto. Aí eu costumo fazer isso aí, gente. Foi que faz ele aqui, ó. Eu deixo abafar por uns... Cinco, dez minutos aí, enquanto ele esfria também, ele já abafa, não é, abafa ele da outra cozida. Abafar, pega lá. É, só pôr a tampa aqui. Já tomamos um café de cevada. Ó. Acompanhe. Aí, gente, ó. Prontinho, ó. Agora, só tampar e deixar aí por uns... dez minutos e passar no peito, né? Chapedão. É. Acompanhe aí. Aí, gente, prontinho. Agora é só passar no peito, né, Chapedão. É. Um café. A Chiquinha já vai chamar na capa, Chiquinha. Tá dando sono ainda, minha filha? Daqui a pouco que eles estão indo pra escola, gente. A Chiquinha levantou cedo aí pra fazer esse vídeo top aí pra vocês. Né, Chiquinha? Deixa, papai. Cedo? Tarde? Vai comer quantos quilos, minha filha? Então, 10 quilos. Tá vendo como é que o trem é bom, gente? Vai comer 10 quilos. E você, Chapedão? 100 quilos. Aí. Cadê o meu prato? Ué? Eu perdi. Já. Ah, tá aí. Tira aí pra mim. Tá bom, Chiquinha? Gente, se inscreve, compartilha, ajuda nós aí. Fique-se todo com Deus. Que Deus acampa os anjos ao redor de cada um de vocês. Vou passar esse trem no peito aqui. Eu vou ir pra roça. Chiquinha Chapetão vai pra escola. Mais tarde não vai pegar os brutos. Deus no comando. E até o próximo vídeo. Em nome de Jesus Cristo. Porque se inscreve, compartilha pra gente ensinar. Isso. Vai, Chiquinha. Fala, Chiquinha. Ah, vai. Esqueceu o que ia falar, minha filha? Valeu, gente. Fique-se todo com Deus. E até o próximo vídeo. Curta e compartilha. Em nome de Jesus Cristo. Fala, Chiquinha. Fala, Chiquinha. Fala, Chiquinha. Quando a Florinda chegou com o passo pra cabrita, nós coloca esse peso aqui em cima, porque senão ela derruba... Pega aqui, amor. Nela derruba tudo. Vamos lá, Chiquinha. Já tá na hora. Aí. Aí ela chama na capa, hein, Chiquinha. É. Isso. Arruma aí. Quando ela pegar uma câmera... Aí a cabrita não fica nem brava com o capimzinho verde, Chiquinha. Não. Aí. Cabrita, deixa eu pegar ela aí. Meu Deus, cabrita. Quantos quilos? Dez quilos. Mito, 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 mito. Tá estranhando? Hum. Quantos quilos de reveiro, Chiquinha? Tão, até aqui. Chiquinha tá chamando na capa aí. Dona Florina comendo um reveirinho aí, ela não fica nem brava. Não. Agora, gente, ela vai contar a história da cabrita. A cabrita já tá começando da história já, hein. Mas foi verdade. Como é que foi, amor? Eu, a minha... Antes de eu ir buscar o capim pra cabrita, a minha pressão tava alta, né? Isso. Aí depois que eu comecei a cortar, o capim dela ficou, é normal. Hum. Daí eu fui, é, no médico ia consultar, que aí levei que é a Amanda junto, que ela tava, é gripada. Aí eu... O doutor falou assim, ó, a sua pressão é tá boa. Daí eu falei pra ele, é que agora eu tô fazendo é caminhada. Daí a Chiquinha falou assim, é que ela tá indo cortar a capinha pra cabrita. Daí ele deu risada. A cabrita, a Chiquinha já entregou, né? Já entregou, a Chiquinha entregou. Só por causa da cabrita? É, acho que entregou. É, quer dizer que é só por causa que eu tava indo fazer caminhada, só por causa que ia dar a cabrita. Porque ele já tinha mandado eu ir fazer caminhada, né? Só que eu não tava indo. Aí, já fica uma dica aí, gente, tá? É... Quem tem a pressão desregulada aí, né? Que nem nós, que nem nós tem aqui a nossa. Só fazer caminhada que volta ao normal, né? É que eu tinha... Quando a minha pressão tava subindo, eu pedi remédio pra ele. Daí ele falou, não, é só fazer caminhada. Hum... Tchau, tchau.